Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar. Olha que delícia que a Cleia preparou para mim. Sério, gente, não tem coisa melhor do que você chegar num lugar e você ser tão bem tratado assim. É muito amor, sério. Olha, eu admiro muito as pessoas que cozinham, que colocam amor. Olha isso, que coisa linda que ela fez. Olha o detalhe. É isso. Onde é lindo aqui. E é isso. Daqui a pouco eu apareço, prometo. Daqui a pouco eu apareço. Daqui a pouco eu apareço.